Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no nosso canal RBFootball e nesse vídeo trazendo os palpites aqui para a rodada de número 38 do Campeonato Brasileiro última rodada do campeonato onde já temos aqui o campeão, o Palmeiras que é o campeão brasileiro 2018, parabéns a todos os torcedores palmeirenses e pessoal antes de começar aqui com os palpites eu quero aqui dar as minhas desculpas por esse final de semana a gente não teve os palpites da rodada 37, a gente não teve a live do Cartola mas principalmente para vocês que gostam, que participam conosco desses vídeos eu vou estar aqui falando o motivo que a gente não fez os vídeos o que aconteceu pessoal, eu viajei na quinta-feira e na quinta-feira que eu viajei eu estaria fazendo os palpites da série B na quinta o do Brasileiro no sábado, na sexta e estaria fazendo a live do Cartola no sábado mas o que aconteceu pessoal é que no local, no lugar que eu fui não tinha internet, a internet lá era praticamente zero então eu não consegui enviar vídeo nenhum até fiz os vídeos do palpite da rodada 37 mas não consegui enviar de maneira nenhuma e o local que eu estava era difícil até para deslocamento para encontrar um lugar onde tivesse uma internet boa para postar os vídeos, também não consegui então assim como vocês talvez aí ficaram tristes, chateados por eu não ter postado pode ter certeza que eu também fiquei se você for lá no meu Cartola eu fiz 20, 22 ou 23 pontos e eu fiquei muito chateado porque eu não consegui montar o meu time porque como não tinha internet e aí o que aconteceu eu fiquei com o mesmo time da rodada 36 vocês podem lá ver no Cartola o mesmo time da minha rodada 36 foi o mesmo time da rodada 37 e aí o Pablo, o Pablo que era o meu capitão da rodada 36 ele ficou na 37 e ele nem jogou ele nem jogou então foi o meu capitão, zero ponto e aí eu fui eliminado na liga 20, 20 e pouquinhos pontos aí eu fiz e fiquei muito chateado não postei palpite, não postei cartola então eu estou aqui trazendo essa satisfação e pedindo desculpas aí a todos e a gente viaja, todos nós viajamos a gente nunca sabe o lugar que a gente vai ficar como vai ser a internet lá então tem esses imprevistos aí que acontece e mesmo ali que no canal teve vídeos ali postados no sábado, no domingo é porque eu não trabalho sozinho no canal tem um amigo que ele me ajuda então eu posto vídeos, ele posta vídeos então ele postou no sábado, no domingo mas aí onde eu estava não tive internet eu não tive como postar os palpites mas imprevistos acontecem e esse foi um imprevisto que eu não esperava achei que lá teria, mas não teve e vida que segue vamos aqui trazer os palpites para a rodada de número 38 valeu pessoal? vamos aqui dar uma passada na rodada de número 37 onde tivemos os seguintes jogos Santos venceu o Atlético Mineiro 3x2 Flamengo venceu o Cruzeiro por 2x0 fora de casa Atlético Paranaense e Ceará ficaram no empate em 2x2 Vitória e Grêmio 0x0 lá no Barradão resultado que rebaixou Vitória do Netinho olha aí Netinho Vitória rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e agora faltam duas vagas Palmeiras venceu o Vasco fora de casa e sagrou-se aí campeão brasileiro 2018 Corinthians e Chape 0x0 Inter 2x0 no Fluminense América Mineiro e Bahia 1x0 Coelho Botafogo 2x Paraná 1x São Paulo 0x Sport 0x resultado péssimo para o São Paulo que está brigando pela fase de grupos da Libertadores o G4 e esse empate foi ruim pois ele fica na quinta colocação com 63 e o Grêmio fica na frente nessa vaga para a fase de grupos da Libertadores e para o Sport foi um ponto muito importante que mantém ele na luta para deixar esse Z4 não ser rebaixado para a Série B então vamos aqui palpitar para a rodada de número 38 conto com seus palpites deixe seus palpites nos comentários você que já é inscrito no canal ativa o sininho você que ainda não é inscrito se inscreva para você estar sempre participando conosco e vou estar trazendo também as dicas da rodada do Cartola 38 e vou também fazer a live aí dessa rodada pessoal que é a última só não fiz na semana passada somente por isso somente porque eu fiquei sem internet trazendo aqui uma análise dessa classificação pessoal Palmeiras já é o campeão 77 pontos vai enfrentar o Vitória em casa tem tudo para vencer e ir a 80 pontos e aí o Flamengo já está garantido na fase de grupos assim como o Inter e essa última vaga agora fica entre Grêmio e São Paulo o Atlético Mineiro já está classificado para a fase pré-libertadores com 56 ah não né tem o Atlético Paranaense porque eu já estou vendo o Atlético Paranaense na final da Sul-Americana venceu por 2x0 o Fluminense na final tem tudo para ser campeão e daria essa vaga para o Atlético Mineiro mas então pelo menos até domingo o Atlético Mineiro briga aí com essa última vaga com o Atlético Paranaense então não tem nada definido ainda Atlético Mineiro enfrenta o Botafogo e o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense então vamos para os palpites pessoal começando aqui pelo primeiro jogo temos dois jogos no sábado né Flamengo e Atlético Paranaense Atlético Mineiro e Botafogo começando pelo Flamengo jogo no sábado aí Maracanã Flamengo 72 pontos Atlético Paranaense brigando pela pré-libertadores o Flamengo já não vai estar brigando mais por nada né então meu palpite para essa partida 1x1 no Maracanã com favoritismo para o Flamengo se tivesse que colocar um vencedor eu colocaria aí o rubro negro carioca Atlético Mineiro e Botafogo Botafogo também já não briga mais por nada né Atlético Mineiro briga por essa vaga então na minha minha opinião meu palpite 2x0 Atlético Mineiro e o Galo vai a 59 pontos aí e aí sim já garante a sua vaga na Libertadores 2019 Chapecoense São Paulo aí os dois times aqui estão brigando né o São Paulo pela fase de grupos da Libertadores e a Chape aí para se livrar do rebaixamento aqui ainda podem cair Fluminense Vasco Chapecoense América Mineira Esporte daí dois times serão rebaixados o Ceará já saiu o Vozão está garantido aí na Série A 2019 Chapecoense São Paulo o que vai ser desse jogo meu palpite vou palpitar aqui empate um a um com favoritismo para a Chape pessoal para mim favoritismo é da Chape jogando dentro de casa e precisando dessa vitória mais meu palpite um a um Palmeiras e Vitória aqui é uma vitória tranquila do Verdão 3 a 0 no time do Netinho Bahia e Cruzeiro nenhum dos dois times brigam mais por nada Bahia já tem 47 já está classificado para a Sul-Americana Cruzeiro está na Libertadores então aqui vai ser um jogo de compadre um a um é um bom palpite empate com favoritismo para o time da casa o time do Bahia Grêmio e Corinthians aqui palpite 2 a 1 Grêmio é o meu palpite para essa partida e aí o Grêmio iria para 66 pontos e se consolidando nessa última vaga para a fase de grupos da Libertadores Fluminense América Mineiro Fluminense com 42 América Mineiro com 40 um empate garante o Fluminense na Série A e o América Mineiro Coelho precisa desesperadamente aí dessa vitória para sair do rebaixamento empate garante o Flusão então meu palpite para essa partida 0 a 0 vai ser empate no Maracanã com favoritismo para o Fluminense se eu tivesse que colocar um vencedor colocaria o Fluminense mas o meu palpite é empate Ceará e Vasco Ceará já não cai mais vai jogar tranquilo e isso não é bom para o Vasco o Ceará jogar tranquilo sem pressão creio aí que o Castelão vai estar lotado e o Vasco precisa desesperadamente aí dessa vitória para não cair mas vai estar sabendo dos resultados principalmente da Chape e do Fluminense vai estar sabendo dos resultados vai jogar sabendo principalmente ele acabou o primeiro tempo vai querer saber dos resultados meu palpite para essa partida 1 a 1 vai ser empate e se eu tivesse que colocar um vencedor colocaria colocaria o Ceará pessoal jogando em casa colocaria o Ceará Paraná e Internacional ele jogou contra o Botafogo ele teve um resultado ruim e depois do Botafogo ele teve um outro resultado ruim perdeu em casa para o Atlético Mineiro e depois ele venceu o Fluminense por 2 a 0 em casa então vem de uma vitória né e eu creio que ganha essa partida contra o Paraná meu palpite 2 a 0 Internacional e o Colorado aí vai então a 71 pontos e a última partida Esporte Santos o Santos já não briga mais por nada então eu creio que o Esporte vença essa partida 1 a 0 e a gente vai ver aqui que o Esporte chega a 42 pontos e com um empate com um empate aí da Chape o Esporte com uma vitória a mais deixa aí a zona do rebaixamento pessoal então Esporte não cairia para a segunda divisão com um empate do América o empate da Chape e a vitória do Esporte então nos meus palpites o Esporte não cai aí para a segunda divisão cairia a Chape e cairia o América Mineiro então você deixa aí também os seus palpites aí para você estar participando conosco aqui desse vídeo palpite rodada de número 38 do Campeonato Brasileiro gostou do vídeo deixa o seu like compartilha aí no grupo do WhatsApp você que já é inscrito ativa o sininho você que ainda não é inscrito se inscreva para você participar conosco valeu um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol e aí